Lá, 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 pera, aquela é a minha família! Cadre, socorro! Um youtuber prendeu a gente e disse que ia fazer uma espada pra nos derrotar! Mas quem que fez isso? A gente não sabe, ele tava de máscara! Mas você precisa usar o nosso Real X pra revistar todos os youtubers e o que tiver com a chave de prisão é o culpado! Ah, tá bom! E o primeiro que eu vou revistar é o Atos! Só que pra fazer isso eu preciso levar ele pra máquina, então deixa eu chegar aqui definindo... E eu vou aproveitar que agora ele ficou de costa e tá distraído e tá pegando ele no colo... E tá colocando no raio-x! Não, você não pode ver o que tem no meu inventário! Ah, por quê? Você tá com a chave, é? Quê? Que chave? Eu não tô sabendo nada disso! Ah, é? Então o que que é isso? Pera, é só um livro... Você deve ter escondido a chave dentro desse livro! Me trope ele agora! Ah, toma aqui! Mas não é a chave! Ah, não é? Então deixa eu abrir ele pra ver o que que tem aqui dentro, peraí... Meu maior segredo é que eu faço xixi na cama? Eu falei que não era eu! Se não era ele, eu ainda preciso revistar todos esses youtubers pra ver o que eles escondem no inventário! Mas o próximo é a Manacraft! Pra fazer minha super espada e acabar com cadres, eu preciso desses três itens! E o primeiro é madeira e eu já vou pegar nessa floresta aqui mesmo! E pra levar ela pro raio-x, eu vim aqui até onde ela mora pra conseguir tá levando ela pra lá! Mas eu acho que ela me viu e ela tá saindo correndo de medo! Ah, eu sei! É você, né, mana? Você que tá com a chave da prisão! Ela tá subindo blocos pra cima! Ela tá fugindo de mim! Mas ela não vai conseguir fugir! Eu vou pegar uns blocos pra ir atrás dela! Eu vou descobrir o que que ela tá escondendo no inventário! Olha, parece que os blocos dela acabaram! É a minha chance! Deixa eu pegar esses blocos aqui! Eu consegui subir lá em cima! Agora ela não me escapa! Ai! Ela me acertou uma flechada, galera! Ela não tá deixando eu subir lá em cima! Mas eu não vou desistir! Ah, de novo! E o pior é que ela tá quase me derrotando! Ah, mas você vai fazer isso, hein? Então você vai ver só! Eu vou vir aqui na sua casa! E tá pegando a armadura dela, galera! Pra daí eu ficar super forte e ela não conseguir me derrotar! E eu consegui subir lá em cima! Deixa eu equipar tudo isso daqui, então! E agora tá vindo aqui pra subir a torre! E a parte boa é que essa armadura faz até eu pular mais alto! Então eu vou subir bem mais rápido! E o bom é que ela pode continuar me acertando! Porque a armadura não deixa a flecha me jogar pra longe! E olha, eu já tô bem do lado dela! Agora é só eu vir aqui pra tá conseguindo levar ela pro raio-x! Eu só preciso tá colocando ela aqui! Olha, ela tá muito desesperada! É agora, é agora que eu pego essa chave e salvo a minha família! Eu só preciso esperar ela passar aqui pelo raio-x! E a-ham! Ah, pera aí! TNT rosa? Você tava com isso daí pra explodir a minha família, né? Pode contar! Ah, não! Essa TNT rosa era pra explodir a casa do Kai! Nossa, essa TNT fez a casa do Kai ficar rosa! E também uma parte dela ser destruída! E ela falou até que ele queria roubar o lobinho dela! É por isso que ela fez isso! Mas então não foi a mana que prendeu a minha família! Por isso eu já vou revistar o próximo, que é o Kai! E ele é a pessoa mais malvada desse servidor! Eu já tô juntando os itens pra acabar com a família do Cadres! E eu tô usando essa voz modificada pra ninguém descobrir quem eu sou! Ah, não! O Cadres tem que ir mais rápido, senão a gente já era! E pra eu conseguir levar ele pro raio-x, eu voltei aqui na casa que a mana explodiu porque olha, o Kai tá aqui reconstruindo ela! Deixa eu chegar aqui, né, veninho, então... Ah, ele me viu! Cadres, Cadres, é verdade que você tem uma máquina de raio-x? Ah, é verdade sim, por quê? Ah, eu quero muito passar no meio dela, vai, me deixa passar! Nossa, foi mais fácil do que eu imaginei! Me segue aqui, Kai, eu vou te levar até ela! Eu não vou precisar nem levar ele à força, ele tá querendo ir pra lá! Mas pera, você consegue ver tudo que tem no inventário? Sim, tudo que tem no inventário do youtuber! Ai, ele não pode ver o que tem no meu inventário! Ah, você tá desistindo, é, de passar no meio do raio-x? Claro que não, eu quero muito ir lá, vamos logo! Ah, então eu vou ficar de olho nele, galera, ele tá muito suspeito! Por que será que ele tá com tanto medo assim de eu ver o inventário e os itens que ele tem lá, hein? Nossa, ele existe mesmo! Sim, e agora você vai passar bem pelo meio dela! E passar o quê? Eu vou pegar essa máquina pra mim! Ah, o quê? Não, não! Você tá roubando a minha máquina raio-x, para com isso! Eu sempre quis ter uma máquina raio-x! Ah, galera, eu tenho que recuperar essa máquina pra fazer ele passar no meio! Ele fez tudo isso só pra me enganar e me roubar! Ah, você nunca vai conseguir me pegar! Ah, não, galera, eu tenho que ser rápido! Deixa eu chegar até ele, corre, corre, corre! Eu não posso perder ele de vista! Ele tinha vindo pra essa direção aqui, mas eu não tô vendo mais ele! Pra onde que ele foi com o meu raio-x? Eu me escondi aqui debaixo da terra e eu só vou saindo aqui quando o Cadre sair do mundo! Galera, pra eu conseguir tá recuperando o meu raio-x, eu vou tá fazendo uma armadilha pra pegar o Kai! Pra fazer ela, primeiro eu preciso tá fazendo esses ventiladores aqui funcionarem na potência máxima! Então deixa eu colocar aqui a força máxima do motor, pra daí eles estarem empurrando super forte! Olha só, eles empurram bem pra longe! Mas pra eu fazer essa armadilha funcionar, eu preciso tá quebrando bem aqui no meio um buraco que vai ser aonde o Kai vai tá caindo! Então deixa eu cavar bem pro fundo! E agora eu entro aqui embaixo pra tá colocando essa lava vermelha! Que é muito mais sorte, ai, do que a lava laranja! Ela quase me derrotou em poucos segundos! Mas deixa eu sair desse buraco aqui! Porque pra armadilha funcionar, eu ainda preciso tá colocando grama falsa aqui em cima! Pra quando o Kai pisar, ela quebrar e ele cair ali embaixo! Eu só preciso tá colocando em tudo, eu não posso deixar nenhum lugar vazio! E agora nem parece que tem uma armadilha, só por causa dos ventiladores! Só que pro Kai não desconfiar de nada, eu vou tá colocando uns blocos aqui de terra pra tá fazendo uma salinha escondida! Pra eu conseguir tá quebrando esses blocos e o ventilador funcionar quando o Kai passar por aqui! Ah, que demora! O Kai não sai desse mundo logo! Eu tô começando a ficar sem paciência! Galera, agora eu só preciso tá camuflando esse lugar aqui pro Kai não desconfiar de nada! E a armadilha tá dando certo, então deixa eu só fechar aqui em cima o mais bloco de terra! E agora tá fazendo tudo isso daqui crescer, olha só! Tudo virou grama! Mas agora que a armadilha já tá camuflada e nem dá pra perceber que tem uma armadilha aqui... Eu vou tá colocando um item frame pra tá atraindo o Kai, só que dentro dele eu precisava colocar diamante e eu não tenho nenhum! Peraí, eu acabei de encontrar essa caverna aqui! Normalmente em umas cavernas grandes sempre tem diamante, é quase impossível não ter! Deixa eu descer aqui pra baixo pra ver se eu consigo encontrar algum pra esse lado de cá só tem ouro! Talvez pra esse outro lado! Deixa eu descer aqui pra baixo! Olha, aqui na direita já tem uns diamantes! Deixa eu tá pegando eles e eu nem precisava de dois! Porque na armadilha eu só vou usar um! Mas já deixa eu vir aqui então e tá colocando ela pra atrair o Kai! E agora eu tá vindo me esconder aqui pra quando ele aparecer eu fazer a armadilha funcionar! Ah, o Kai parece que nunca vai sair desse mundo! Mas eu também nunca vou sair desse buraco porque eu tenho certeza que ele tá lá fora me esperando! O próximo item é o minério de urânio e eu só consigo ele perto de lava e cavernas! Então já deixa eu dar uma olhada por aqui! E olha, tem uma luz vindo dali! Isso! Tem lava aqui e tá cheio de urânio! Agora só falta mais um item e eu posso fazer minha super espada e acabar com a família do Cadres! Ah, galera, que demora! O Kai até agora não veio na armadilha! Peraí, ele mandou uma mensagem! Você não vai sair do mundo não? Ele quer que eu saia do mundo, galera! De certo, ele tá escondido! Galera, eu já sei exatamente o que fazer! Eu vou mandar uma mensagem falsa pra fingir que eu realmente saí do mundo! Só que, na verdade, eu ainda tô aqui dentro! E ele vai acreditar e vai cair na minha armadilha! Aê, finalmente ele saiu do mundo! Agora eu posso sair desse buraco! E nossa, eu saí na frente de um diamante! Hoje deve ser meu dia de sorte! Deixa eu pegar ele! Olha, galera, o Kai, ele tá vindo pra armadilha! Quando ele ficar bem aqui na frente, eu vou quebrar os blocos! Acho que ele já tá! É a minha chance! Vem pra cá, diabo! Ai, o que é isso? Ai, ai, tá queimando! Calma, eu vim pra te salvar, Kai! Eu tô jogando essa poção de cura, só que se eu parar de jogar ela, você já era! Não, não, eu faço qualquer coisa! Eu só me tiro daqui a salvo! Qualquer coisa? Então tá bom! Você vai vir comigo! E eu preciso também que você drope o raio-x que você roubou! Ah, então tá bom! Mas agora, deixa eu colocar você aqui... Tá colocando a máquina raio-x pra ele passar no meio dela! Não, você vai descobrir o que tem no meu inventário! Você não quer porque você tá com a chave, né? Peraí, você tá com um osso que era pro lobo da mana e... Você tá com uma chave! Essa não é chave de prisão nenhuma, não! É a chave do meu carro! O pior, galera, é que essa chave não tá abrindo a porta mesmo! Olha só, eu clico e ela não abre! Padre, isso não é essa chave! É a chave que eu mostrei! Mas vai rápido! Ele já deve estar quase terminando de fazer a espada! Ah, é verdade! Então já deixa eu revistar o próximo, que é o MrBeast! E agora que eu vi, galera, tem até um youtuber misterioso aqui no final! Comenta aí embaixo quem vocês acham que ele é! Mas como eu tenho que seguir a ordem da lista, já deixa eu ir logo pro MrBeast! E pra conseguir levar ele pro raio-x, eu vim aqui na casa que ele mora, que é uma mansão! Mas eu vou entrar ali de fininho pra tá conseguindo pegar ele no colo e levando ele até lá! Oi, oi, que isso, o que isso? Tem um golem aqui tentando me atacar, galera! Eu acho que esse daqui é o segurança dele! Eu preciso derrotar esse Iron Golem se eu quiser chegar no MrBeast! Então toma, picaretada, toma! Ai, 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 ele tá quase me derrotando! Eu vou jogar essa poção aqui que eu tenho pra recuperar a minha vida! E aí tá conseguindo voltar ali pra acabar com ele! Vem aqui, seu Iron Golem, agora você não me escapa! Toma! De novo, ele tirou quase toda a minha vida! Mas ele também tá quase quebrando, eu só preciso dar mais uma! E olha, derrotei ele! Eu só fiquei com meio coração, eu só fui por pouco! Mas agora, deixa eu entrar ali pra pegar ele logo e levar pro raio-x! Pera, que aquilo que ele tá na mão? Ai, eu acho que ele tá tentando me acertar, galera! Ele tá se autodefendendo! E se ele acertar um golpe em mim, já era! Ainda bem que eu tenho essas teias aqui no meu inventário! E eu posso usar elas pra prender o MrBeast! E agora, tá pegando ele rápido no colo! Ainda bem que assim ele não consegue me acertar! E aí eu posso trazer ele até o raio-x! Olha, ele vai passar, galera, aí! Ele tem dentro do inventário dele muito ouro! E uma máquina que gera ouro? Ah, coloca essa máquina no chão agora! Deixa eu ver se você não escondeu a chave dentro dela! Pode colocar ela aqui! Ele falou que sim! Peraí, ele colocou ela aqui, só que ela realmente é uma máquina que só gera ouro! Não tem nenhuma chave aqui escondida em lugar nenhum! Nem dentro dela! Pelo visto, não foi o MrBeast também que prendeu a minha família! Mas eu não tenho muito tempo, então já deixa eu revistar o próximo, que vai ser o Jazz Ghost! Eu já consegui quase todos os vídeos pra acabar com vocês! Por favor, deixa a gente sair daqui e a gente faz qualquer coisa! Não, eu vou acabar com vocês pra sempre! E ele mora nessa casa aqui, que tem até um porco em cima dela! Peraí, parece que ele tá saindo de casa, galera! Eu vou ir de fininho atrás dele pra ele não fugir de mim! Peraí, ele tá subindo em árvores? Parece que ele tá fazendo parkour em cima dela! O problema é que ele tá fazendo rápido e eu vou ter que ir atrás dele! Deixa eu pular pra cá então! Olha, ele já tá lá na frente! Ai, que raiva, viu? O Jazz Ghost, ele é bem rápido! E eu não sei fazer parkour direito! Quer saber? Eu nem preciso fazer parkour! Eu vou vir aqui por baixo mesmo! E olha, ele caiu bem aqui na frente! É a minha chance de vir aqui e tá jogando uma poção de lentidão nele! Ah, não é possível! Eu acertei a poção até em mim! Mas se eu for pulando, eu consigo chegar até ele! E conseguir tá pegando ele no colo! E eu já coloquei ele aqui no raio-x! Agora é só ver o que ele tem dentro do inventário! Ele tava muito suspeito! Mas ele já tá passando e... Olha ele! Tem um boneco Cadres no inventário? Será que ele colocou a chave dentro dele? Ele colocou aqui no chão e... Ué, não, não parece ter chave nenhuma aqui! Ai, que isso! Ele bateu no boneco e eu tomei dano! Esse boneco dele é meio estranho, mas ele não tava com a chave! Então também não foi o Jazz Ghost que prendeu a minha família! Mas agora só restam esses três! Só pode ter sido um deles que pegou e prendeu a minha família, galera! Por isso, eu já vou revistar logo o próximo, que é o Problems! Só mais um item e eu vou acabar com vocês uma vez por todas! Ah, não! Acho que o Cadres não foi a chave a tempo! Acabou pra gente! E ele mora nessa super casa aqui! Olha, ele já tá ali dentro... Eu acho que ele me viu e saiu correndo! Por que que ele saiu correndo, hein? Ah, eu vou pegar ele! Pra onde que ele foi, galera? Pra onde que ele foi? Eu vou procurar em todos os cômodos da casa! Ele deve ter se escondido por aqui! Deixa eu olhar esse campo também! Será que eu já tinha visto? Talvez pra esse outro de cá... Não, ele não tá aqui! Mas pera, aqui tem uma escada que leva pro segundo andar! Talvez ele subiu aqui em cima! Problems! Cadê você? Ai, que raiva! Ele se escondeu bem aqui dentro dessa casa, né? Mas pera, galera! Tem uma porta que eu ainda não vi! E essa daqui! Ele deve estar aqui atrás, é certeza! Problems, cadê você? Ai, era uma porta falsa e eu caí dali de cima! Mas pera aí, galera! Eu tô vendo algo aqui na frente! É o nick do Problems! Ele achou que eu não ia perceber, só que ele se escondeu aqui dentro dessa água! Olha a cabecinha dele ali! Mas deixa eu chegar aqui bem devagar e agora... Pega ele! Aham, você achou que ia fugir de mim, né? Mas agora eu vou descobrir o que que ele tem no inventário! E por que que ele tava fugindo? Fazendo não com a cabeça, né? Você deve estar com a chave da prisão da minha família! Ele tá tentando até correr, mas não vai dar certo! E olha, o raio-x já funcionou! E pera, no inventário dele tem uma roupa de própolis? Ele mandou... Não conta pra ninguém, mas na verdade eu me visto de própolis pra assustar todo mundo! Nossa, eu nem imaginava isso! Mas não foi ele também que prendeu a minha família, galera! Já deixa então eu revistar a Aphmau pra ver o que que ela tem no inventário! E ela mora nessa casa aqui que parece até um gatinho! Ai, ela já tá aqui, galera! Deixa eu ver então! Ah, que isso, que isso? O que que ela tá colocando obsidian? Vem aqui, a Aphmau, vem aqui! Ai! Ela se trancou dentro de blocos de obsidian pra eu não conseguir pegar ela! E o pior é que eu só tenho uma picareta de ferro! E pra quebrar a obsidian vai demorar quase um ano! Eu preciso fazer uma picareta melhor pra conseguir quebrar essa obsidian! O último item que eu preciso é o Rubi! E eu sei que o Cadris tem em algum lugar na casa dele por aqui! Aqui, nesse baú! Pô, agora eu só preciso vir na Crafting Table e fazer a minha super espada! Agora a família do Cadris não tem nem chance! Por isso, eu desci aqui de novo na caverna pra ver se eu encontro algum minério bom! Ah, não tem ouro aqui na frente não, mas ouro é ruim! Eu preciso tá encontrando algum super minério! E pelo visto pra cá não vai ter porque a caverna acaba! Eu vou tentar ir pro outro lado! Pera aí, galera! Aqui embaixo parece que tem uma ravina e não? Ela tá cheia de minérios! Olha, lápis lazuli e um minério diferente ali embaixo! Deixa eu ver que minério é esse pra eu conseguir pegar e fazer a picareta! Ele é... Ele é um minério radioativo! Deixa eu pegar três dele pra eu conseguir fazer uma picareta radioativa, então! Eu só preciso tá vindo aqui e tá colocando os sticks embaixo e agora elas em cima! E olha só como essa picareta aqui é! E a melhor parte é que ela quebra os blocos super rápido! Com certeza ela vai quebrar a obsidian em um segundo! Deixa eu testar se isso vai dar certo mesmo! Eu vou chegar aqui perto e... Nossa! Ela quebra os obsidians muito rápido! A penal tá fechando! Mas se ela acha que isso vai dar certo, ela tá muito enganada! Para de colocar bloco! Que raiva, galera! Vai ficar colocando bloco aqui e eu fico quebrando! Mais uma hora os blocos do inventário dela vão acabar! Não adianta! Não adianta! Eu vou continuar quebrando até os seus blocos acabarem! E peraí, peraí! Eu fiquei bem no meio aqui do bloco onde ela tava colocando! E agora ela não consegue colocar mais! Nem precisou acabar os blocos do inventário dela! Mas agora deixa eu tá levando lá pro raio-x! Porque se ela tava com tanto medo assim, é porque ela tá escondendo alguma coisa! E agora que eu descubro o que ela tava escondendo! Deixa eu ver o que eu tô na frente pra ela passar na máquina e eu ver o que que tem no inventário dela! E... Ela tem no inventário! Peraí! Uma peruca e uma picareta roxa? Eu nem sabia que a afimau era careca! Será que ela não tá com a chave dentro aí do cabelo dela? Dropa aí! Deixa eu ver! Deixa eu ver se você não escondeu a chave aí! Eu vou até clicar pra ver se não tem nada dentro dela! E... Peraí, peraí! Eu vesti a peruca? Não, não! Eu não queria ter vestido a peruca! A afimau tá até gostando do meu cabelo! Para com isso! Só que peraí, galera! Eu tô olhando até aqui a picareta dela e a picareta dela é diferente, mas... Também não tem nenhuma chave! A única coisa que essa picareta aqui faz... É tá quebrando um milhão de blocos de uma vez! Mas a afimau também não tinha nenhuma chave... Isso significa que só tem mais um youtuber pra eu tá revistando! Que é um youtuber misterioso, galera! Deixa eu vir aqui e tirar a capa dele, então! Peraí! É o Geleia! Mas eu ainda não sei, galera, se foi ele mesmo que prendeu a minha família! Por isso, eu vou ir ali na casa dele, só que antes eu vou jogar uma poção de invisibilidade! Pra não ter risco dele sair correndo, porque tem muita chance de ter sido ele que prendeu a minha família! Deixa eu chegar aqui, então, perto dele, pra conseguir... Tá pegando ele no colo! E agora é só eu levar ele lá pro raio-x! O que será que o Geleia tem dentro do inventário? Se for a chave, ele vai ver só! Peraí, ele mandou uma mensagem... Ei, homem invisível, me solta! Eu tenho que fazer uma coisa urgente! O que é tão urgente assim? Deve ser... Tá pegando a espada pra derrotar a minha família! Mas deixa eu vir aqui e tá colocando ele pra descobrir isso agora! Eu só preciso esperar ele passar nesse raio-x, que eu vou saber se foi o Geleia ou não que tava querendo derrotar todos eles! Ele tá até tentando fugir, só que isso não vai dar certo, Geleia! Sabe por quê? Eu vou vir aqui atrás e vou deixar a esteira muito mais rápida! E agora ela vai te empurrar pra cá! Olha só, ela tá empurrando! Ele vai passar... E dentro dele tem a chave e a super espada! Era ele esse tempo todo, galera! Eu tenho que pegar a chave de volta! E eu também tenho que impedir ele! Pelo visto ele tá correndo pra chegar na prisão e derrotar a minha família! Volta aqui, Geleia! Volta aqui! Eu não vou deixar você fazer isso! Ah não! Ele tá chegando cada vez mais perto! Eu não posso deixar, galera! Ai, agora já é! Ele caiu no buraco! É a minha chance! Toma, Geleia! E com isso, dropou aqui a espada e também a chave! Mas agora, deixa eu tá vindo aqui e abrindo a porta... E olha! Agora a minha família, ela vai tá livre! Vem pra cá, pai! Vem pra cá, mãe! E também a minha irmãzinha! E se você gostou do vídeo, galera! Não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal! Fui!